Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos de volta com mais um podcast Papo Preto. E hoje nós vamos conversar sobre Black Money e autonomia financeira. E para isso nós temos dois convidados. Hoje nós trouxemos o Paulo e a Amanda para conversar com vocês. E quem está junto comigo nessa apresentação é a Gabi. E aí, Gabi, tudo bem? Se apresenta para a galera, também o Paulo, a Amanda. Tudo bem. Oi, gente! Tudo jóia? Então, eu sou a Gabi Delgado, já me apresentei no primeiro podcast, não sei se vocês ouviram. Eu faço parte da equipe de marketing do Alma Preta e hoje vou estar aqui junto com o Iago para conduzir essa conversa com os nossos convidados. E aí eu gostaria que eles se apresentassem um pouquinho, falassem brevemente da trajetória. O Paulo Bessoni aí já é um amigo meu de longa data, né? A gente já viu muita coisa acontecer nessa vida, se transformar bastante, assim. Então, queria dizer que é um prazer receber vocês. A Amanda também é uma pessoa que eu conheço apenas nas redes sociais, mas, assim, o seu conteúdo é muito enriquecedor, assim. É a maneira que eu acho que você traz, assim, às vezes, ensinamentos e orubás para falar disso, de autonomia financeira, de crescimento profissional e pessoal também. Eu acho muito legal. Por isso, veio o convite. Então, quem quer começar, pode começar, Paulo, um pouquinho. É um prazer meu, na verdade, estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Paulo Artur Bessoni. Sou, como a Gabi falou, amigo dela de longas datas. Na verdade, eu sou recifense, mas nós nos conhecemos em Brasília. Eu me formei na Universidade de Brasília em audiovisual. Concluí o curso em 2016. Junto com a Gabi, né? A Gabi é publicitária, na verdade. E aí, na sequência, a minha vida deu uma transformada muito grande. Eu acabei migrando de área e hoje eu trabalho no mercado financeiro. Comecei lá em 2015 como trader e hoje eu sou assessor de investimentos. Bom, eu sou a Amanda Dias. Eu sou da Bahia, moro atualmente em Salvador. E eu sou jornalista econômica, formada pela Universidade Federal do Recôncavo. Também sou consultora financeira pela Financial Coaching. E sou criadora do Grana Preta, que é um programa de emancipação financeira voltado para a população negra. Legal, legal. A gente acha interessante trazer esse tema nesse episódio, porque a gente está passando momentos difíceis com a pandemia, primeiro. E a gente precisa saber como lidar com o nosso dinheiro nesse tempo, onde ele está tão escasso, não só o dinheiro, mas, consequentemente, os empregos também. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai conversar sobre o assunto. Você que está nos ouvindo, você pode mandar o seu e-mail com o feedback. O nosso e-mail para você estar encaminhando a tua pergunta ou a tua dúvida vai estar aqui no card. Você pode também acompanhar a Amanda, tanto a Amanda como o Paulo, pelas redes sociais, que nós vamos deixar aqui embaixo também, para que essa conversa não fique só aqui, mas essa conversa pode ir adiante, nas redes sociais, no seu convívio familiar. Então, eu vou passar para a Gabi e a Gabi vai estar fazendo a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que a gente tem é quais seriam os primeiros passos para a pessoa que vive sempre no limite financeiro. A gente sabe que a realidade no Brasil e a realidade também do povo preto, nós nunca fomos ensinados, educados a ter essa noção de gastar menos do que se ganha. A gente sempre vive no limite, né? Aquele ganha, paga as contas e não sobra nada. O pouco que sobra é aquele pouquinho que a gente vai destinar ali para a área do lazer, que muitas vezes também não tem como a gente fazer uma, destinar uma reserva, né, para isso. Então, assim, eu queria saber qual que é o primeiro passo para as pessoas começarem a ter essa nova relação com o dinheiro que futuramente pode permitir elas a investir, fazer aplicações, e, enfim, sair dessa situação mesmo. Para começar, Gabi, eu diria que a gente dá um passinho atrás e tentar entender a configuração econômica do país onde a gente vive. Além dos dados de falta de inserção econômica dessa população no Brasil, isso aconteceu como resultado de diversas leis racistas do passado. Então, até hoje, a gente está perpetuando essa imensa desigualdade econômica. Mas, além disso, a gente vem de governos onde houveram certa inserção da população, mas uma inserção à vez do consumo. Então, essa população que não teve acesso à bebida por lei de ter acesso à renda, passou a ter certo acesso à renda e passou a se sentir inserido na economia, mas muito numa loja de consumo. Então, hoje no Brasil, a gente paga muito imposto pelos bens de consumo. É um dos poucos países do mundo onde a gente paga o chamado imposto de cascata nos itens de consumo como orientação, cesta básica e mercado. Então, isso já dificulta bastante essa população de se organizar. E, para além disso, a gente é real achar que a população negra ela tem zero acesso à renda. Ela é uma população que faz dinheiro, porém, é uma população que consome bastante, porque o consumo ainda é a única forma de poder que a população negra consegue exercer. Então, essa população, são dados do Instituto Locomotiva, essa população consome 1,7 trilhões de reais na economia circular do país em um ano, que foi no ano de 2017, onde esses dados foram levantados. Então, a gente precisa entender essa estrutura macro para entender a estrutura que a gente não pode mudar com os nossos hábitos para depois entender quais são os hábitos em que a gente pode interferir hoje. E aí, falando desses hábitos, o primeiro passo para quem quer se organizar, começar a entender a dinâmica é fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico é formado por alguns passos. O primeiro passo seria calcular o custo de vida. Então, essa pessoa entender qual o custo de vida, quanto é que ela precisa gastar para se manter viva, o preço do sustento dela. Então, ela vai listar todos os itens que são essenciais para a sobrevivência dela e vai dar um preço monetário quanto ela gasta por mês com cada item. Muitas famílias que não fazem esse cálculo do custo de vida muitas vezes nem ganham para poder custear esses custos básicos. Aqui na Bahia, antes da pandemia, inclusive, 40% da população brasileira vivia com menos de R$ 400,00 por mês. E esses dados se concentram mais no Noroeste e no Norte, que é de onde eu falo atualmente. Então, essa população vivia com menos de R$ 400,00. Ou seja, essa população não ganhava nem o suficiente para garantir os custos básicos. Então, a primeira coisa é entender se será que eu ganho o suficiente para garantir os meus custos básicos? E aí, isso vai conseguir entender a partir do cálculo do seu custo de vida. O segundo momento é você fazer uma análise para entender se o que você está ganhando é realmente relacionado ao seu custo de vida ou se você está tendo algum gasto extra ou um gasto fantasma que você não está conseguindo enxergar. E isso impede muito a gente de poupar. Um exemplo do gasto fantasma, por exemplo, que eu trabalho muito no meu Instagram, na rua Grana Preta Oficial, é o custo com as tarifas bancárias. O brasileiro paga de R$ 12,00 a R$ 100,00 por mês só de tarifa bancária. Ou seja, ele paga para ter um serviço que muitas vezes ele nem usa por completo. Então, quando a gente consegue primeiro eliminar esse gasto fantasma da tarifa bancária, essa pessoa já vai ter cerca de R$ 30,00 por mês sobrando no orçamento dela. E R$ 30,00 pode parecer pouco, quando a gente fala assim, mas R$ 30,00 sobrando é o preço para você começar a investir. Então, isso significa muito na dinâmica financeira dessas famílias. Tem uma resolução de 2010 do Banco Central, ela é facilmente encontrada na internet, onde o Banco Central, ele determina que outro banco tem a obrigação de fornecer uma conta essencial gratuita para qualquer cidadão brasileiro. E essa conta essencial já tem mais do que o que é necessário para a gente usar os serviços de um banco. Então, qualquer pessoa pode chegar e ligar amanhã mesmo ou hoje, pausar esse podcast e ligar para o seu banco e pedir o cancelamento. Você vai pedir para migrar para a modalidade essencial da conta bancária. E principalmente, eles não vão pedir nada, nenhuma comprovação, nenhum documento, eles simplesmente vão fazer. nesse momento onde tudo está sendo resolvido pelo telefone ou pela internet, tem se tornado mais fácil migrar para essa modalidade de conta essencial. Então, a dica aí já para começar a economizar é ligar para o banco e pedir para cancelar a cesta de serviço. Legal, legal. Que pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Porque nem todo mundo sabe, porque é uma coisa que é tirada ali, às vezes você olha no seu extrato bancário e acha que é um gasto, né, Gabi? que, ah, não, eu comprei alguma coisa ou é alguma coisa assim, a pessoa nem sabe, né? Muitas vezes não sabe nem da opção, né? A gente vai lá, assim, num monte de papéis para abrir conta, assim. Não é muito simples, né, no Brasil, assim, você abre uma conta, você precisa ser universitário ou comprovar renda, essas coisas, assim. Pelo menos foi, assim, comigo. E, assim, o que eu achei muito interessante que você comentou aí, Amanda, foi a questão do consumo, assim, né? O que a gente está pensando, assim, sobre black money? Para, para... Eu queria ver como vocês enxergam essa noção, né? Desse dinheiro circulando dentro da comunidade preta, porque, assim, é uma realidade que pessoas pretas são muito empreendedoras por natureza, assim. Sempre tem alguém mexendo, né, com alguma coisinha, mesmo que seja numa escala micro, assim. E isso ficou muito evidente agora na pandemia. Tem um monte de gente fabricando coisa em casa para vender, fazendo quentinha, para vender também várias coisas. E eu queria que, vocês, assim, pode ser o Paulo começar agora, como que você enxerga essa autonomia financeira como um modo de revolução, assim? Como que esse black money, como ele pode ser essa ferramenta, se a gente consegue alcançar essa liberdade, né, entre aspas, também por essa inserção do consumo, mas por essa escolha do que é que eu vou consumir, quais são as empresas que vão estar recebendo, quem vai estar ali na ponta mesmo recebendo o meu dinheiro? Ok, eu vou só recuperar aqui um pouco do que a Amanda falou, porque eu acho que o que ela falou foi muito completo, foi uma análise, na verdade, muito boa, e eu concordo bastante aqui. Eu tinha pensado até na ideia do que é necessário, né, em como simplificar o que eu costumo fazer, o que eu costumo recomendar para as pessoas próximas. antes, eu preciso colocar que eu acho que a gente tem uma relação um pouco diferente com o mercado de investimentos e com o mercado financeiro. A Amanda colocou que ela é uma consultora, eu sou um assessor, então eu não posso, via de regra, falar sobre planejamento financeiro. O que eu posso é falar, eu acho que é mais o caso, inclusive, de como é que eu aplico isso no meu dia a dia, o que é que me ajuda. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é realmente o que a Amanda falou, de ter uma noção do quanto é que você gasta, com o que é que você gasta, né, é você conseguir ali sentar por algum tempo, talvez um mês, e desenhar num papelzinho o que é que você gastou naquele dia, o que é que foi, quanto é que foi, né, para que você consiga aí mapear os seus gastos. Aí, de repente, você consegue descobrir que tem algumas coisas que dá para você cortar fora, né, algumas coisas ali, de repente, podem estar sobrando. Na sequência, eu diria que é muito interessante a gente pensar num planejamento, que uma vez que agora você conhece bem os seus gastos, você sabe mais ou menos o quanto você come, você sabe, de repente, se você gosta de determinado doce ou tomar uma Coca-Cola na hora do almoço, enfim, e aí você consegue planejar o seu tempo para conseguir comprar as coisas que você precisa de uma forma mais barata, num local mais acessível, de repente. Isso vale tanto para compras mesmo, né, quanto para o pagamento de serviços, que aí também entra na lógica do consumo. No último momento, aí realmente, assim, para sobrar dinheiro para investir, a gente passa por aquela fase de ter que acabar cortando algumas coisas do nosso lazer, alguma coisa que você veja, que você consiga enxergar como supérflua. É claro que não é o meu lugar dizer a ninguém o que exatamente vai ser isso, mas aí uma coisa que ajuda é você lembrar na hora em que você for fazer esse corte, é você lembrar que na verdade você não está tirando um dinheiro seu, você está só colocando dinheiro para você mesmo no futuro, né? Eu acho que essa é uma boa lembrança. E só para concluir, eu acho que, por fim, a grande sacada é uma coisa que a gente não tem tido, não tem visto, especialmente para a população negra, isso nunca na história do Brasil, é a questão da educação financeira, propriamente dita, né? É ter acesso a conteúdos, é conversar com pessoas, é expandir a rede. Eu acho que, assim, você perguntou, Gabi, a respeito do que é possível fazer com o Black Money para se revolucionar, eu acho que vai muito além, vai por tudo isso que você falou, claro, de consumir produtos de produção de pessoas negras, de ir atrás de conteúdo negro para consumir, de fortalecer essa corrente, e ao mesmo tempo também, como a Amanda falou, a partir de R$30, perdão, você já começa a acessar algumas modalidades de investimento aí. Então, é bom a gente também conseguir, né, no longo prazo, mudar um pouco a lógica do consumo como poder para a lógica do investimento como poder, como apropriação também. Legal, legal, Paulo. Eu só queria falar, tem uma dúvida, na verdade, eu acredito que também é a dúvida de muita gente. A gente sabe que, em média, hoje, a nossa população vive com um salário mínimo, a maioria com menos de um salário mínimo. entra até no tema que a Amanda abordou também, como lá no interior da Bahia, muita gente vive com R$400, e R$400, não dá para você pensar numa lógica dos grandes centros urbanos, não dá para fazer nada com R$400. Então, como essas pessoas que recebem bem pouco, agora com essa pandemia, mais difícil ainda, porque quem saia para trabalhar não pode mais sair, tem que ficar em casa, como que nesse atual cenário, eu queria incluir até o Black Money nisso, nesse atual cenário, qual é o sistema que a gente tem que adotar, é até uma pergunta extra, mas é uma dúvida minha e que acredito que é a dúvida de muita gente, qual o sistema que a gente tem que adotar junto com esse Black Money para que a gente não venha a total miséria, porque tem muita gente nesse atual caso, muita gente vivendo só do auxílio emergencial, isso, quem conseguiu, tem muita gente que não conseguiu, como a gente faz para sobreviver, no caso, a pessoa que só tem esses R$400 ou R$600, ou aquela pessoa que quer a sua autonomia financeira, quer um produtor de um livro, um vendedor de um chinelo, ele produz o chinelo e vende ou uma quentinha, o que a gente tem que fazer para se ajudar, tanto a pessoa que tem pouco como a pessoa que tem a sua autonomia financeira é um provedor, qual que seria a saída, acredito assim, tanto para a Amanda como para o Paulo, qual que seria a saída para isso tudo? Ai, deixa eu respirar que você fez uma pergunta bem complexa e bem, assim, acho que acessa várias áreas de conhecimento. Eu queria dar uma endossada no que foi falado antes sobre essa questão de enxergar o que é que eu gasto de essencial, o que é que eu gasto de, entre muitas aspas, futilidades e que podem ser cortadas num momento de dificuldade. Primeira coisa, a gente precisa separar as pessoas em condição de miserabilidade das pessoas que podem já começar a agir na sua vida financeira. porque isso precisa ficar claro. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma associação quase que automática de ser negro, de negritude com pobreza e miséria. E isso precisa simplesmente ser retirado da nossa cabeça. Porque se a gente vive em condição de pobreza e miséria hoje, é porque existiram estruturas sociais, políticas e econômicas que nos empurraram para esse lugar. vai desde leis até a forma que você acessa o mercado de trabalho. Mas a gente não vai entrar nesse tema agora. Então, se você não está em situação de miserabilidade, se você não ganha R$400 por mês para sobreviver você e sua família, é bom você começar a olhar para a sua dinâmica financeira atual. e se você não tem paciência para anotar todos os gastos tem uma técnica chamada técnica das canetas que eu uso na minha consultoria que é você olhando para a sua fatura você marcar com a caneta verde tudo aquilo que é essencial caneta azul tudo aquilo que você pode negociar e reduzir e com caneta vermelha aqueles gastos que você não quer levar para o mês seguinte. E com isso você já consegue ter uma boa visualização da sua dinâmica financeira e dentro disso existem orçamento modelo de orçamento onde a gente destina pelo menos uma partezinha daquele orçamento para gastar como quiser porque se a gente estrangular o orçamento da família a gente sabe que o processo de organização financeira ele não vai para frente então precisa existir essa recompensa de você gastar como quiser sobre a questão do black money e como a gente vai se reerguer depois de uma crise como essa eu queria falar primeiro duas coisas a gente não tem como tomar responsabilidade de algo que é estrutural político e econômico então a primeira coisa que a gente precisa fazer é lutar pela manutenção da renda básica para todo mundo porque não existe um país em crescer economicamente quando 40% da sua população vive com 400 reais por mês isso é impossível então a gente precisa lutar pela manutenção dessa renda básica isso não pode deixar de existir e em segundo lugar a gente precisa lutar pela uma reforma tributária que seja digna e justa porque em tempos de crise como esse de crise econômica onde a maioria dos micro e pequenos empreendedores que são as pessoas que mais empregam nesse país que são os profissionais que são as empresas que mais seguram a economia do país estarem indo à falência sem nenhuma capa de gordura nenhuma reserva e bilionários que são um por cento da população brasileira estarem enriquecendo e dobrando praticamente as suas fortunas isso precisa ser revisto de forma urgente e emergencial então existem essas duas medidas essas duas coisas que precisam acontecer a nível político e econômico no país para que a gente possa discutir as outras questões e assim falando de black money de como se fortalecer de como ajudar e até algo que eu observei aqui e talvez o black money não seja praticado porque só 6% dos brasileiros falam inglês eu fico me perguntando se é por isso mas uma das principais questões é que a gente foi retirado da nossa matriz cultural então quando a gente fala de black money de praticar black money de como se organizar financeiramente para jogar o jogo deles para viver no capitalismo a gente demonstra um total desconhecimento da nossa própria matriz cultural e do nosso conjunto de valores éticos e morais sabe e como a Gabi falou eu trabalho muito com a cultura yorubá porque eu sou de religião de matriz africana de tradição yorubá mas poderia ser qualquer outra tradição dentro da matriz cultural africana a gente compartilha uma série de valores e que estão ligados a organização financeira ao empreendedorismo ao mercado financeiro existe uma série de valores de provérbios de comportamentos que dão régua e compasso para como é que a gente não seria economicamente nas nossas vidas práticas e um desses conceitos é o conceito de adê adê é a divindade da prosperidade e da economia na cultura yorubá então você ter uma deusa só para cuidar só para tratar de prosperidade e economia dentro de um conjunto de valores dentro de um conjunto cultural isso é um indício claro do quanto essa população dá importância para esse tema que é a prosperidade e a organização econômica de um povo então adê o princípio de adê ele compreende a prosperidade não como um acúmulo como a gente compreende aqui no capitalismo do ocidente ele compreende a prosperidade como o ato de você ter renda e fazer dinheiro para você investir no bem da sua comunidade ou seja você vai empreender porque o empreendedorismo também é uma tecnologia africana afro-secrada então você vai fazer renda você vai acumular dinheiro para fazer ele circular nos setores mais estratégicos daquela comunidade isso é prosperidade segundo os povos iorubais então a gente se apropriar desse sistema se apropriar dessa circulação intracomunitária do nosso dinheiro isso significa estar se apropriando do próprio conjunto de valores éticos e mais porque distantes dessa origem a gente não vai conseguir prosperar a gente não vai para frente nossa uau que aula realmente a gente tem muito o que aprender mesmo o que a Amanda falou dessa coisa da prosperidade ser voltada para a comunidade não só para um acúmulo de riqueza eu acho que é exatamente o que eu busco de forma inconsciente tanto no meu trabalho dentro do Alma Preta eu acho que é o valor que eu tento trazer comigo e é muito legal a gente pensar nessas perspectivas eu achei muito muito interessante e aí galera o que vocês tem achado do nosso podcast bem legal né então gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados a comunidade negra e também lembrando que somos uma mídia independente então contamos muito com a sua ajuda conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho e não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio ou até mesmo sugerir os próximos temas agora chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto então muitas pessoas tem a ideia que ela precisa de muita grana para investir tanto que a pessoa pensa não eu preciso de mil eu preciso de dez mil e como é que eu vou investir se não está nem sobrando a gente já deu ao longo do programa várias dicas para você se programar eu vou pedir ao Paulo e a Amanda que eles deixem umas dicas para quem quer guardar uma grana para quem quer investir para quem está pensando em abrir o próprio negócio eu vou pedir para que vocês falem um pouco com essas pessoas que estão com isso na cabeça que querem fazer mas muitas das vezes não tem coragem porque tem esse pensamento se eu tirar vai faltar e eu não vou conseguir fazer nada então Paulo dá umas dicas para a gente o que as pessoas precisam fazer para estar economizando essa grana dá uma dica para que as pessoas tenham uma visão geral que é investimento é uma palavra que muita gente tem medo então fala um pouquinho disso para a gente ok eu vou retomar Iago só o que você estava falando um pouco antes no boco anterior você estava falando a respeito na verdade a gente pode até casar aqui com a análise da Amanda pensar na história do Brasil na história do trabalho no Brasil e sobretudo na história do trabalho compulsório da escravidão e nas marcas que foram deixadas na sociedade pela escravidão eu acho que uma das principais armadilhas que esse sistema pós-escravocrata mas ainda escravocrata tem contra nós é a desinformação exatamente essa relação em que você tem instituições financeiras que lucram muito a exemplo dos bancos e lucram de fato com as camadas mais pobres da população perdendo aí como a Amanda falou por exemplo em taxas perdendo em coisas que são absolutamente desnecessárias e a gente vê essa manutenção desse sistema muito pela via da desinformação porque é o universo dos investimentos porque todo o mercado financeiro parece algo muito distante parece algo muito inacessível para todo mundo eu vou lembrar aqui o que a Amanda falou a respeito de que com 30 reais você já consegue investir e isso é verdade na realidade os investimentos mais básicos que nós temos disponíveis no Brasil que são os investimentos mais seguros os mais conservadores eles estão aí a partir dos 30 reais mas mesmo até com menos ainda você consegue entrar no mercado financeiro porque aí empresas negociando ações abaixo de um real para você ter uma noção é claro que o que vai fazer a grande diferença aqui vai ser o tanto de conhecimento que você consegue juntar e esse conhecimento aí está disperso de certa forma não está tão acessível ainda especialmente para essa população de que a gente fala então faz parte também do meu trabalho pensar em formas de democratizar esse acesso a esse conteúdo todo na realidade eu acho que a gente tem muito a ganhar porque se você para para pensar se você vai fazer exatamente essa análise histórica você vai reparar que com algumas exceções muito pontuais no tempo a história da população negra no Brasil é uma história em que a nossa população foi correntemente ainda é empobrecida por um sistema alheio às nossas vontades e não parece agora nesse exato momento político que a gente vive por mais pressão social que se tem em torno disso e o sistema político vigente vai de fato agora não agora vamos repensar agora vamos tornar esse ambiente mais democrático para que todos saiam ganhando então eu acho que a única saída que a gente tem de fato no momento em que a gente vive nas condições dadas é juntar forças mesmo compartilhar conhecimento é conversar com as pessoas aí eu coloco também a disposição de todo mundo que está ouvindo as minhas páginas pessoais coloco a minha página profissional que é Paulo Bessoni AAI que é agente autônomo de investimento e lá vocês vão poder também dar uma olhada em alguns conteúdos sobre mercado financeiro e poder conversar comigo também para dar essa entrada mas para quem já quiser ir adiantando um pouco eu vou dar algumas dicas que eu acho chaves a Amanda tinha falado no início a respeito dos bancos das carteiras dos bancos que são gratuitas mas há também os bancos digitais que acabam tendo também carteira de crédito focada numa população que normalmente é desprezada pelos bancos pelos maiores bancos pelos principais bancos então aí já é uma forma também de você de repente conseguir se livrar das taxas que você paga zerar essas taxas e conseguir ter aí uma facilidade de ter mais fluxo financeiro também fora isso eu vou recomendar é bastante conteúdo bastante conteúdo mesmo então na realidade é isso para concluir eu acho que o que vai fazer a diferença o que vai pesar a balança é bastante do quanto a gente consegue organizar e é sempre importante a gente lembrar que o tempo passando bom, o tempo vai passar de qualquer forma mesmo que a gente pense assim eu tenho pouquíssimo eu tenho muito pouco a diferença é muito pequena é melhor você começar isso é um conselho é melhor você começar porque daqui a um ano você vai desejar ter começado mesmo que seja uma diferença muito pequena vai fazer uma diferença grande no futuro legal então a dica é começar a investir agora mesmo com 30 reais a pessoa consegue e eu vou passar para a Amanda fala um pouco Amanda das dicas que você tem para as pessoas que estão ouvindo fala um pouco do seu trabalho onde as pessoas podem estar te achando é bastante interessante a dica do Paulo e aí eu queria até falar que assim existem ceder bens que você pode investir a partir de 1 real então é muito interessante você buscar conhecimentos e conteúdos sobre investimento investimento é uma fórmula de dinheiro e tempo valor é muito interessante a gente buscar conhecimento sobre isso até mesmo para que a gente não seja mais enganado por estes financeiras que tem um cuio desonesto na forma que ela lida com o seu dinheiro e até com você mesmo como pessoa aqui em Salvador recentemente teve um caso de um homem negro empresário que foi enfocado dentro de uma agência bancária de um banco público então isso é muito grave é interessantíssimo que a gente tome autonomia em relação ao nosso dinheiro e às nossas finanças e aí eu queria dizer também para desmistificar um pouco essa a população negra já investe né a gente tem um sistema que em África ele é chamado de kishikila e aqui na Bahia ele é super popular que é chamado de caixas onde as pessoas se juntam para poder poupar dinheiro entre amigos entre comunidade ou entre membros de uma mesma família então a proposta que a gente quer aqui eu e o Paulo é dar um upgrade nessa tecnologia do caixa da kishikila e fazer com que o dinheiro que você junta dentro de um caixa junto com seus amigos ou parentes ele valorize o tempo através do investimento e outra coisa outra dica e outra tecnologia que é uma tecnologia africana também que é o empreendedorismo ele é muito ele é muito ainda praticado pela população negra e isso é muito positivo eu acabei de ler uma matéria falando que os moradores de favela movimentam 119.8 bilhões por ano e esse dinheiro ele está completamente fora do sistema bancário o que significa que o capitalismo ele é burro até para ganhar dinheiro então a ideia é que a gente empreenda movimente essa grana mas com consciência e com organização para que essa grana se reverta em qualidade de vida para a gente para a nossa família e consequentemente para a nossa comunidade também para saber mais sobre esse assunto sobre outros assuntos e outras tecnologias financeiras africanas sigam o arroba grana preta oficial no instagram e também no youtube o grana preta que é o meu canal do youtube onde você vai ter muito conteúdo para ver saber quanto você ganha saber quanto você gasta saber como se organizar e também saber como fazer mais dinheiro através do empreendedorismo e do trabalho inteligente gente muito interessante eu adorei essa conversa é eu acho que isso aqui é só a pontinha para aguçar a curiosidade de vocês mesmo para pesquisarem quem está ouvindo eu sou essa pessoa que comecei há pouco tempo a guardar o meu dinheiro a pensar o meu dinheiro de forma inteligente realmente isso me dá uma sensação de estar fazendo algo por mim que é muito que é muito interessante assim então assim do mesmo jeito que eu continuo buscando informação e bebendo de novas fontes eu recomendo que vocês façam o mesmo mas também não esperem esse super dia ideal para começar as coisas enfim as minhas redes sociais o meu Instagram eu sou a Gabi Gemini com i e é isso então galera é isso as redes sociais dos nossos convidados da Amanda do Paulo da Gabi vão estar aqui no cards sigam eles como a gente falou no início do programa vamos levar essa discussão além para a nossa família para as nossas redes sociais é importante que a gente se una e invista o tempo perfeito não é amanhã o tempo perfeito é o hoje então se você tem faça hoje ah mas é difícil eu não tenho muito todas as dicas a gente deu nesse podcast então um abraço Gabi um abraço Paulo um abraço Amanda e até o próximo Papo Preto valeu galera você ouviu o Papo Preto um podcast produzido pelo Alba Preta em parceria com UOL Plural um projeto colaborativo entre UOL e coletivos independentes e bloated ab scan praicos e bloated e bloated beber peng e bloated Tchau, tchau.